Vou começar a gravar aqui. Pessoal, então, boa noite novamente. Então, a gente poderia, só que aí a gente estaria começando a falar de vários modelos que são muito similares, de transformadas, isso tudo. Então, como os conhecimentos podem ser adotados nas duas áreas, é uma pegada que eu prefiro não trabalhar na disciplina. Tem uma parte da computação gráfica, que aí já é uma parte que é muito usada, talvez até a expectativa do Bruno, ou do pessoal que trabalha na parte de criação, de cinemas, que é trabalhar a sintetização de imagens ou de ambientes virtuais, que também é uma pegada que está aqui, geralmente para o nosso perfil não seja o ideal. E tem uma outra opção de a gente trabalhar, que é a parte onde a gente trabalha um foco mais no processamento digital de imagens. que, geralmente, é o foco que eu gosto de trabalhar mais na engenharia de computação, porque acaba sendo uma maior integração em relação às áreas que a gente consegue tratar aí e a gente consegue associar com a nossa realidade. Então, essa daí vai ser, provavelmente, o foco que a gente vai atuar mais na nossa disciplina. Aqui atrás de mim tem uma imagem e o que a gente vê no futuro, a gente poderia até aplicar com algumas áreas que a gente está tendo agora. Então, o pessoal da engenharia da computação esse semestre está trabalhando IA. O IA está aqui, eu sempre erro o lado, eu nunca consigo pôr onde que eu quero pôr o dedo, mas o IA está aqui, esse quadradinho. Esse aqui, eu consegui, não, fiquei feliz demais. Machine Learning, teorias de informações estatísticas, codificação de imagem, percepção visual, exibição tecnológica, aqui atrás de mim está aqui computação gráfica, que seria a sintetização, a parte de engenharia óptica, do lado de cá, a gente tem aí fotografia computacional, imaginamento, processamento de sinais, que é o sinais e sistemas. Opa, é difícil demais fazer isso. E aqui em cima, robótica, expressão e fotograma e visão de máquinas. Visão computacional e visão de máquinas. Então, acaba que quando a gente pega esse foco, a gente consegue ver um todo. Aí, no andar da disciplina, a gente vai ajustando. Eu tenho duas propostas aí para a gente trabalhar. Uma proposta é a gente começar no mais básico mesmo, entendendo o que é uma imagem, quais são as características de uma imagem, quais são as operações de uma imagem, o que eu posso fazer de operações com ela. E depois desse mais básico, a gente pode direcionar para dois sentidos, por dois caminhos. A gente pode pegar um caminho que é trabalhar com reconhecimento de objetos, movimentos e facial, ou a gente pode seguir o caminho que é continuar trabalhando os modelos de tratamento de imagem em cima de modelos matemáticos. Então, a cada ponto, a gente vai fazendo esses pitstops. Meu nome, vocês já têm acesso aí, é cristiano. O meu e-mail é lá no You Life. Você consegue enviar mensagem, mas nem toda mensagem do You Life chega. Então, quando chega, a gente tem que entrar lá para responder por lá. A gente não consegue responder de bate e pronto. Então, eu sempre peço aí que, se possível, mandar por e-mail, porque o e-mail eu tenho acesso o dia inteiro e eu consigo responder de forma muito mais ágil do que o You Life. Então, eu já deixo aí para vocês o contato. Minha formação também é na área de computação, mas não da engenharia de computação. Eu sou formado em ciência da computação. E o meu mestrado é na área de engenharia elétrica, com foco em engenharia de software. Na época que a gente quase não tinha programas ainda de computação, programas de mestrado, doutorado em computação, geralmente a engenharia elétrica que fazia essa absorção aí da área. Já que a gente, tanto a engenharia de computação quanto a ciência da computação é uma sub-área, ou elas derivaram da engenharia elétrica. Algumas dúvidas aqui? Querem fazer alguma pergunta em relação ao professor? Ô, Bruno, está vivo ainda aí? Boa, estou aqui. Está de boa? Está de boa. Desesperado ainda não? Então, está bom. Ah, não, eu imaginei. Estava esperando isso. Não, show, então. O mais fudido mesmo vai ser... Não sei se vocês têm matéria de cálculo, né, gente? Não tem. É, a engenharia tem, mas assim, o cálculo meu, a gente vai trabalhar muito cálculo básico, né, porque... Ô, João Lucas, se a gente for trabalhar com reconhecimento de objetos, né, reconhecimento facial, a minha ideia é a gente trabalhar com Python, né, associado à OpenGL, tá, associado ao processo de biblioteca. Nessa primeira parte, a ideia é a gente trabalhar os conceitos bem básicos e manuais mesmo, né, para a gente entender o que é cada uma das coisas que a gente tem que tratar mais para frente, tá? Então, nesse início, a gente vai trabalhar aí bem, bem mesmo com uma pegada de entender a parte de modelagem de uma imagem, né, depois que a gente evolui aí para uma biblioteca, né, que aí a ideia é trabalhar com Python, né, e algumas bibliotecas que ele já tem pré-existentes para tratamento e reconhecimento. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo até então? Beleza? Eu sou muito adepto do modelo mais bate-papo, assim, de, né, da gente trocando, né, aquele modelo muito emissor-receptor e o ponto e vírgula do livro não é muito a forma que eu gosto de atuar, não, beleza? Mas a gente se molda a tudo. Então, aí, né, a nossa expectativa, mais uma vez, né, era a gente estar trabalhando aí, né, num ambiente mais descontraído, né, a nossa realidade nem chegou a ser essa aqui, não, tá? Mas a gente tem grandes chances, né, de migrar aí, dependendo do poder público, para o modelo híbrido, aonde que o aluno, ele vai ter essa opção, né, em dias ele assiste em casa, em dias ele assiste presencial, ou caso ele opte, ele fique sempre online, tá? Mas a ideia da imagem é muito a questão da gente trabalhar aí a construção, né, do saber junto, né, a gente ir discutindo e buscando, né, uma série de experiências, inclusive experiências pessoais que conseguem a gente vincular aqui a parte do conhecimento, né, porque hoje a gente está numa era que os dados, né, o conteúdo, ele está aí, assim, da forma mais difundida e mais diversificada possível, né? Então, é interessante que a gente consiga trazer aqui para a gente situações que façam sentido, para que a gente consiga realmente aplicar o conhecimento em cima do significado, né? Se a gente começar a trabalhar com modelos que não têm significado para a gente, dificilmente a gente vai conseguir produzir aí um resultado legal, tá? Então, a ideia aqui mesmo é na ideia, não na questão de estar à distância, mas na questão de estar, né, bem participativo, né, e não estar separado. A nossa emenda, né, ou seja, o nosso norteador, ele é um norteador que ele acaba tratando muito da parte de computação gráfica mesmo, né, então, origem e definição, periféricos, representação de objetos, visualização bi- e tridimensional, modelagem gráfica, visualização 3D, introdução ao realismo tridimensional, né, e introdução ao processamento de imagens. Alguns itens aqui, se a gente for pegar, inclusive, na bibliografia, né, a gente vai ter aí uma parte teórica que é muito difícil a gente manter a biografia atualizada, né, pensando aí na questão de biografia básica, que tem que ser lidos. Então, qual que é a minha ideia, né, eu sempre passo com essas partes aqui, com foco no que a gente tem na bibliografia, e trabalho uma atenção maior nessa parte aqui do processamento de imagens, né, que é a parte que mais está ligada ao nosso contexto aí de de atuação, beleza? Isso aqui ninguém, né, é uma coisa que ninguém importa e tal, é só uma consequência, né, não sei nem por que que eu pus aqui, tá, mas, né, só pra cumprir o formalismo, né, eu coloquei isso aqui, tá, mas eu tenho certeza que isso aqui é uma parte que, se eu tirar, ninguém vai estar nem preocupado com isso, não é isso? Sim ou não? Tá pedindo uma senha? Ô, Vitor, se alguém tiver o link que entrou, me parece que o meu link, ele não é o o mesmo que vocês usam, pelo menos eu tentei usar essa semana e não deu, deixa eu ver se eu tenho aqui no no aí, ó, aí, ó, aí, ó, alguém mandou aí, é porque quando é o o professor que é o Rush, ele vem com informação, vem, na verdade ele já vem aqui do meu no meu zoom já tá, né, a minha agenda toda de de compromisso. Apesar que deve ter algum lugar aqui que eu vejo isso, né, pessoal? Eu, o zoom bate de 10 a 0 de mim, né, tanto que semestre passado eu usei só o Google Meet, mas esse semestre eu me rendi ao zoom. Então, esse aqui precisa falar alguma coisa, pessoal? Precisa falar, né? Alguém perguntou aí. Como que vão ser, né, os as, tá? Pergunta que eu recebi aqui. Eu gosto muito de trabalhar um conceito que é, eu chamo ele de participação e engajamento. Eu acho extremamente complicado, né, na área de tecnologia, a gente trabalhar com avaliação de artefato final, tá? Primeiro que a gente tá num ambiente de aprendizagem, aprendizagem, né? A ideia nossa aqui é medir não o artefato como um todo, né? A ideia nossa aqui é medir o quanto que houve uma evolução dentro de uma linha de tempo. E, geralmente, né, a gente tá também num grupo muito heterogêneo. Então, pode ser que alguém entregue um artefato extremamente rebuscado, mas que o ganho que teve daquele artefato ou o trabalho, né, desempenhar naquele artefato foi um trabalho muito pequeno, né? Porque vamos supor que a gente vai fazer como trabalho, eu vou pôr como trabalho pra vocês, a criação de uma história sintetizada, né, em ambiente gráfico, beleza? Então, eu quero que você sintetize as imagens e faça pra mim um roteiro daquelas sintetizações no ambiente, né? Aí, a chance do trabalho do Bruno aí, né, tá anos luz na frente, se ele juntar com mais uma pessoa que já tem um grande conhecimento de desenvolvimento, é gigantesco, né? Ou então, vamos supor que a gente vai trabalhar com uma ferramenta de reconhecimento facial. E, coincidentemente, aqui, o Eric e o Davi trabalham numa empresa que faz exatamente, né, tá fazendo aí uma pesquisa de desenvolvimento em cima de conseguir otimizar os algoritmos de reconhecimento facial para pessoas utilizando máscara. Por outro lado, né, o Cristiano e o seu grupo pegou desde o lado inicial, foi item por item, foi entendendo as bibliotecas, foi, né, esmulhando, tal, 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 chega no final, se eu for ver o artefato, isso ia dar, né, uma discrepância, tá? Então, geralmente, os trabalhos, né, o A1 e o A2, os 30 pontos que eu tenho essa liberdade aí, que não está associada ao PI, que esse mestre vocês ainda têm PI, né, a turma de vocês tem, não tem? Sim, a turma de vocês tem PI. Então, eu não gosto muito de trabalhar quando são disciplinas que pode ter muito essa questão técnica, né, e eu sei que pode ter muita a diferença, eu não gosto de trabalhar muito avaliando os artefatos, tá? Então, a gente vai ter aqui um conjunto de aulas práticas, né, a minha ideia é partir no início que a gente vai ver um pouquinho de teoria, mas muito em breve a minha ideia é fracionar isso, né, numa porcentagem que não seja nem meio a meio que é o modelo proposto, porque a gente está nesse ambiente que nos possibilita fazer isso, né, a gente consegue fazer maior, então, quem não tem PI não preocupa não, tem um trabalho substrutivo, levando em consideração que você vai ter que fazer quatro, três trabalhos, né, ou quatro trabalhos, então, mas geralmente esse trabalho eu coloco lá no final, porque ele requer um conjunto, mas eu levo em consideração o tempo, tudo, tá? Então, quem não tem o PI não esquenta não, que lá no final, no último mês, eu posto a atividade que vocês entregaram. Mas aí eu gosto, né, voltando, esse modelo vai nos favorecer isso, então a gente vai conseguir aí trabalhar com mais tempo prático, e linkando as partes teóricas, tá? E eu tento trabalhar com um modelo que quem já tem um domínio maior vai conseguir andar sozinho, né, e ali eu vou ser muito, vou ter muito o papel de um tutor mesmo, de coisas pontuais, né, quem tiver ali no meio vai conseguir andar mais ou menos no ritmo da aula, e quem tiver uma dificuldade maior, né, eu sei que vai andar um pouco mais lento, né, e eu vou conseguir dar esse suporte em cima disso. Então, a minha ideia é muito nessa questão, então, é, por que que eu chamo de participação e engajamento, né, se você já tem um conhecimento muito grande, né, nessa área, já consegue fazer muita coisa, ou já tem um conhecimento muito grande, por exemplo, em desenvolvimento, e esse conhecimento te desponta, né, eu vou pedir para que você me auxilie, ou seja, você engaje para poder dar essa mão para o seu colega que está com uma dificuldade um pouco maior, né, então, eu vou me ficar muito em cima disso, tá, basicamente, né, é o quanto que você está dispendendo de esforço, sempre pensando, respeitando muito o tempo de aula também, eu tento dimensionar, eu sei que algumas pessoas vão ter que ir um pouco além, né, mas eu sempre vou tentar pegar aí no ponto médio, né, então, é, e vou precisar muito do auxílio que a gente tiver lá na ponta de cima, de engajar mesmo, né, e auxiliar nisso aí, conseguir colaborar, e quem está com a maior dificuldade, eu vou contar aí também com o auxílio para que, compreender que, se não deu para fazer no tempo de aula, né, tentar fazer no decorrer da semana para que na próxima aula a gente consiga dar sequência ao ponto que a gente parou, beleza? Então, o ZAS, né, eu costumo chamar ele aí, de, o Félix que perguntou, acabou que ele mandou aqui no privado, o ZAS eu costumo chamar de participação e engajamento, tá, eu acho que até hoje foi o melhor nome que eu achei para ele, né, porque a ideia é realmente essa, é a gente conseguir sair do ponto A e ir para o ponto B ou C, né, dentro daquela linha de aprendizagem, respeitando, né, o ritmo de cada um. aí eu lanço esse A1, né, os primeiros 20 pontos na data limite que tem para lançar, tá, esse semestre, essa data, eu não sei se alguém já passou isso para vocês, mas deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu reorganizar aqui que eu estava olhando o nome de todo mundo aqui, mas o Zoom ele ocupa muito espaço da tela quando a gente está, aqui, a gente está, então, aqui, as datas, limites nossas, né, são essas datas aqui, tá, dia 17 do 10, né, essa semana é uma semana que inclusive tem, tem dois feriados, né, a gente tem um feriado na segunda que é o dia 12, aí 13 e 14 é dia letivo e dia 15 é feriado de novo, né, então 16 e 17 é o final de semana, então essa semana aqui a gente não tem aula na segunda porque é feriado, então nossa aula não é dia 12, 12 menos 7 dia 5 então nesse intervalo aqui de 5 do 10 a 17 do 10, né, eu já vou ter lançado esses primeiros 20 pontos, beleza? É, aí muito em cima disso aí, né, eu vou ter alguns artefatos aí realmente para conseguir acompanhar como é que está, né, mas nessa questão muito do do quanto que você, né, participou e engajou em cima da atividade. Aí no dia, prova global, pelo menos por enquanto aqui no sistema eu não detectei nenhum dessa turma fazendo prova global, né, e dia, cadê aqui, dia 30 do 11 é a data que a gente tem que fechar o lançamento, né, das outras duas avaliações, D2, A2 e D3, tá? Então, dia 30 do 11, se a gente pegar aqui no calendário, dia 30 é uma, deixa eu ver aqui, dia 90, é uma segunda-feira, né, é, então, o nosso último encontro vai ser dia 23, dia 23 vai ser a data que a gente vai fazer a D3, se eu não me engano, né, então a gente vai fechar os 10 pontos de atividade aqui no dia 16 de novembro, tá? A avaliação, geralmente, né, eu tento ser o mais rápido possível, tá? Quando possível, é, acho que raramente eu excedi 48 horas da data de realização da avaliação, né, tem vezes que eu consigo até na mesma data já disponibilizar esse processo, tá? Eu gosto de, vocês terem um acesso aí bem rápido, né, às notas. Tá? Então, aqui, né, são as chaves que a gente tem. Então, dia 17 do 10, eu já vou ter lançado os 20 pontos, né, e até o dia 30 do 11, os pontos que não dependem de PI, também já vão estar lançados. Tá? O de PI, né, eu já não consigo prometer porque não depende só de mim, mas geralmente assim que eu recebo também eu já faço esse lançamento, beleza? Então, eu acho que aqui tá, essa aqui, essa prova, a D3, tá? ela tem que ser ou dia 23 do 11 ou dia 16 do 11, tá? Principalmente a gente deixa 23 no andar do semestre, a gente vai olhando, né, e talvez a gente passe ela para o dia 16, beleza? então a gente tem, né, três provas, uma prova vai ser dia 28 do 9, então a gente vai ter aqui um encontro dia 31, um feriado dia 7, dia 14, dia 21, então a gente vai ter três encontros, uma avaliação. aí depois a gente tem um encontro, dois encontros, opa, um, dois, eu pus essa aqui dia 19, vou descer dia 19, não, 19, 23, deixa eu ver, não tem, 9, 16, 23, é, entende, é isso mesmo, não temos muita opção, não, é isso mesmo, tá, então aqui, apesar de parecer muito, olha só para vocês verem, nós vamos encontrar aqui, dia 24, dia 31, dia 14, três encontros, encontros, aí três, quatro encontros, a gente faz uma avaliação, não, eu vou mudar essa avaliação aqui, essa avaliação aqui, vai ser no dia 21, tá, só mostrar para vocês a lógica que eu estou usando aqui, tá, então aqui, a gente vai encontrar hoje, dia 31, dois encontros, né, aí dia 7, é feriado, a gente encontra dia 14, três encontros, três encontros, a gente faz uma avaliação, beleza, aí a gente encontra dia 28, dia 5, dia 12, é feriado, então, dia 28, dia 5, dia 5, dão dois encontros, né, 12 é feriado, dia 19, então, a gente, três encontros, a gente faz uma avaliação, aí, aí fizemos uma avaliação, outubro, que é dia 26, aí dia 2 é feriado, aí a gente tem um encontro dia 9, um encontro dia 16, e dia 23 a gente faz outra avaliação, três encontros, né, lembrando que se aqui a gente ainda tiver num ambiente não presencial, né, aí a gente consegue não gastar a aula fazendo avaliação e ganha, né, mais um encontro para isso aí, tá, mas, né, não tem muito como dividir de forma diferente, não. E dia 14 do 12, né, espero que já esteja todo mundo tranquilo, descansando, de boa, né, mas, quem não quiser, tem a PS aqui de 40 pontinhos, beleza? Né, mas, não espero vocês nela, né, aí o ano acabou, Papai Noel chegou, né, e vão torcer para 2021, seja um ano menos sinistro que esse aqui. Legal, então, aqui está de boa, né? Questões? Sem questões? Essas atividades que você falou, o que a gente precisa de ferramenta para... dessas atividades? Como a gente está não presencial, eu estou fazendo aqui uma... algumas análises para ver o que a gente consegue fazer em nuvem, tá? a UNA, né, a Ânima, consequentemente a UNA, eles assinaram uma parceria com a Oracle, né, e eu vou, inclusive, depois eu vou pedir para vocês, quem que é o representante aí? Representante, representante... já tem, o do semestre passado... o Matheus? Sei que é o representante, Matheus. Aí, gente, eu vou pedir o seguinte, né, principalmente quem chegou novo aí, né, o Matheus, se possível, pega para mim o nome de todo mundo, o RA e o e-mail, se precisar de alguma mais informação, eu te falo, tá? Eu te falo, aí você me manda essa informação, pode ser no e-mail mesmo, Cristiano.neto, depois que tiver todo mundo, por quê? A gente está com uma parceria agora com a Oracle, com a Oracle Academy, e a gente tem direito, né, inclusive a fazer todos os cursos da Oracle, os cursos que o professor delegar para vocês, vocês têm... os cursos que estão disponíveis, vocês têm o certificado de realização do curso, os cursos que eu, como professor, né, os outros professores passarem para vocês, vocês têm o certificado de realização do curso e a nota que você tirou na avaliação daquele curso, junto ao professor, e além disso, a gente pode, né, dependendo do desempenho de vocês, a gente pode emitir, solicitar, juntar a Oracle, o voucher de desconto nas certificações, tá? O que que eu estou medindo, porque eu recebi o meu usuário ontem, acho que foi ontem que eu recebi o meu usuário, então eu ainda não consegui fazer todos os testes aí, porque a minha vida é mais ou menos igual da maior parte, né, de quem está aqui no grupo, acordo cedo, empresa, faculdade, madrugada fazendo, estudando, fazendo as coisas, dormindo um pouquinho e tudo aí. Então, eu estou medindo exatamente para ver. Eu já vi o seguinte, por exemplo, o Java, a gente tem que baixar o ambiente na nossa máquina, né? Isso foi, inclusive, um dos motivos que esse semestre eu vi com a proposta de a gente trabalhar com o Python, né? Porque tanto o Java quanto o .NET, para a gente fazer junto com o Zoom, com esse ambiente aqui, eu vi que a maior parte das máquinas, né, ou parte dos alunos ficam prejudicados, porque a gente precisa de um hardware razoável para rodar todo mundo junto, né? Então, não foi. Então, o que eu estou medindo agora? Exatamente, como é que é rodar isso tudo na nuvem da Oracle? Porque a gente ganha com esse pacotão todo aí, a gente ganha 300 dólares de crédito por ano para usar de recurso. 300 dólares para a gente trabalhar em pesquisa, em trabalho, em faculdade, estudo, é mais que suficiente para a gente fazer. Então, eu só vou ficar abaixo dessas medições para a gente ver onde que vai ser o melhor caminho para a gente seguir, tá? Mas a ideia é tentar achar uma opção que se alguém tem uma máquina mais deficitária, né? Ou se alguém não está tendo condições de usar um computador na hora da aula, você não tenha um prejuízo grande com aquilo. Tanto que uma das premissas é a gente trabalhar muita coisa, inclusive em duplas, né? Ou trios, exatamente para se alguém não tiver condições de ter uma máquina e fazer aquela ação naquele momento, faz, quem quiser fazer, eu não vou cobrar isso, mas eu sugiro que seja feito nessas divisões, se quiser fazer individual tiver condição de fazer, beleza, mas é sempre legal você ter alguém para ir trocando figurinha e conhecimento naquele raciocínio, tá? Mas eu espero já na pior das hipóteses, daqui no máximo duas semanas já ter essa resposta aí, tá? Mas a minha tentativa inicial é a gente conseguir usar a infra deles sem depender de hardware nosso, né? Então, não sei, talvez instalar um container numa máquina virtual deles e passar para vocês como é que instala esse containerzinho e todo mundo programar em nuvem, online, né? só que isso aí ainda requer como a senha saiu essa semana, né? Então, ainda não consigo dar esse retorno para vocês, não. Beleza? Mas nessa parte inicial não é algo que vai prejudicar a gente, não. mas é uma coisa bem legal, né? E está saindo um monte aí, meu gente, não é só a Oracle, não, viu? Está saindo muita coisa legal aí desses ambientes. Alguns mais demorados, porque alguns desse da Oracle, por exemplo, demorou, não é porque deixou para a última hora, não, é porque quando é institucional, a Oracle pega o documento de cada professor, manda para a matriz, para a matriz avaliar se não tem, né? Alguma chance de fraude, alguma coisa, para depois liberar a senha, entendeu? E eles não liberam todo mundo de uma vez, não, vai liberando na ordem que eles vão avaliando, assim, tanto que eles nem dão prazo, não é uma coisa, né? Então, tem um outro que já está em andamento da Amazon, mas aí um grupo de professores, você tem que indicar um grupo de professores, um grupo de professores tem que fazer todo o processo de formação deles, fazer todas as provas, né? Passar para o nível de instrutor para depois eles liberarem, então tem um caminho aí, mas estão vindo muitos frutos em relação a isso, que para a gente é muito legal ter essa oportunidade, né? Então, assim, eu já estou, o da hora é que eu já estou, estou até com ele aberto aqui, vamos buscar aqui, eu já estava até olhando aqui, né? A questão dos treinamentos, de tudo, tá vendo? Que o meu usuário saiu, eu já estava fazendo os testes para ver, né? E o massa, por exemplo, esses aqui, a gente pode participar de todos os eventos, tá? Os cursos aqui, né? Todos os cursos pelo treinamento que a gente teve, né? Você fazendo o curso, você já sai em condições de fazer qualquer certificação deles, né? E ainda tem essa possibilidade aí do Valtors de 25%, geralmente a certificação é 100 dólares cada uma, 25 dólares a menos já é uma mão na roda, né? Mas as outras, isso para você ser certificado, né? Quando você tem aquele certificado específico, mas o certificado do curso, se você fizer, você vai ter. Entenderam a diferença? Na verdade, você tem a certificação, né? É porque certificado é diferente de certificação, na área tecnológica, né? O certificado é só certificando que você fez algo. A certificação, na verdade, é um documento oficial de alguém falando que você tem um conjunto de habilidades mínimas que aquele alguém exige para nomear com aquele título. tá? Então, o que que a gente nesse pacote aí, né? A gente tem desconto nas provas e certificações, mas tudo que a gente faz, independente de estar na disciplina ou não, tá? A gente tem certificados. Beleza? mais alguma dúvida, gente, até aqui? De boa? E aí? Vocês estão conversando muito, eu tô tendo toda hora parar, interromper, pedir para aquele grupinho ali do fundo parar de fazer bagunça, tudo, tá complicado, tá tranquilo? Tranquilo até demais, né, João? Pessoal, já tem algum conteúdo no live lá para já ir lendo, já ir adiantando? não tem não, ainda não, tá? À medida que a gente for, que eu for passando aqui as aulas para vocês, né? Eu vou passando o... Se você quiser... Se vocês quiserem, né? Deixa eu só... Só relembrar aqui porque... Me deu um branco aqui. Se vocês quiserem, né? Dar uma olhada como que foi o material dos semestres anteriores e a gente vai começar junto, igual, tá? E... À medida que a gente for andando, que isso vai mudar um pouquinho, né? Geralmente, o meu material, ele fica seguindo esse padrão aqui, ó. Eu não coloco muito lá no Ulife, não. No Ulife, eu crio um doc. Aí, nesse doc, eu ponho o link dos materiais, tá? E... E a proposta é eu não mudar o endereço desse material, né? Então, qual que é a minha ideia? Então, por que eu estou falando com vocês? se vocês entrarem nos materiais hoje, vocês vão ver o material da última turma que rodou de computação gráfica, que é a turma de 2019 e 2. Que foi a última turma... Não, 2019 e 1, se eu não me engano. Foi a última turma que rodou de computação gráfica. Aí, eu sempre... À medida que a gente vai trabalhando as aulas, eu vou atualizando essas aulas no mesmo material, porque qual que é a minha ideia? a minha ideia é que se daqui... Ah, não sei, daqui a cinco anos, né? Você queira dar uma olhada no material da disciplina, né? E eu ainda estou trabalhando, né? Lecionando na 1 nessa disciplina. Em vez de você ver o material de quando você cursou, você vai ver o material mais atualizado, entenderam? Isso aqui. Inclusive, eu acabei de ver que eu passei o material... Estou atualizando o material errado aqui. Não, não. Está certo. Então, sempre vai ser isso. Sempre vai ser esse padrão aqui, bit.ly barra CG de computação gráfica, aula 0, o número da aula. Tá? Mas... É... Só que aí eu vou à medida que esse material que a gente... Esse 0,1 que a gente está vendo hoje, ele não é exatamente igual ao 0,1 que rodou antes. Ele já teve algumas mudanças, né? Aí eu vou atualizando, mas a ideia é essa. Lá no futuro, né? Caso você... Pô, quero lembrar alguma coisa, quero consultar, você vai ali e olha o material que está... que está mais atualizado. A ideia é sempre estar no material mais atualizado, né? Porque muitas das vezes, até no meio da aula mesmo, a gente tem uma discussão que é legal, a gente vai lá e põe no material. Beleza? Então, sempre vai estar, né? bit.ly barra cg aula alguma coisa. Tá? Mas, né? E sempre que você for consultar a prova também, né? É bom você consultar antes... Um pouco antes da prova, né? Pegar o... Se tiver impresso, alguma coisa... Sempre vai estar na nuvem, tá? É... Já tem tempos que eu não tenho conteúdo praticamente nenhum na minha máquina física, assim, né? Em pandemia, minha máquina queimou. Um dia que eu estava agarrado para trabalhando, tinha que dar aula à noite e também não deu diferença nenhuma. Eu só mudei a máquina e continuei do mesmo jeito, porque eu não tenho nada local ali na máquina, não. A ideia é sempre deixar disponível na nuvem mesmo para a gente não ter esses contratempos. Então, agora, o que a gente vai fazer, gente? Opa! Aí tem esse problema também, né? Porque... Aula 1... Aqui 1, tá? Eu vou separar a turma aqui, eu não, né? O Zoom vai separar a turma aqui para mim, tá? Em grupos de até 5 pessoas, né? E vocês vão discutir no grupo sobre esse material que eu compartilhei com vocês aí, ó. Esse bit.ly aula 1, link 1, beleza? Então... É... Trinta e dois... Seis salas. É, vai ter até seis participantes na sala. Vamos ter duas salas com seis. Tá? Não, não. Vamos por... Sete salas. Não, o que é isso? É, vai ter de quatro a cinco participantes para o sala, beleza? Eu vou dar dez minutinhos para vocês discutirem sobre esse material que está aí para vocês. Esse grupo vai ser temporário, tá, Félix? Quem vai escolher aqui para a gente é o... É o próprio... O próprio... O próprio... Zoom, né? E eu vou deixar ele escolher exatamente para a gente interagir com, inclusive, pessoas que a gente não interage tanto no dia a dia, né? Porque na nossa vida profissional vai ser assim, né? A gente não pode escolher quem é meu chefe, com quem é o trabalho e por aí vai. Então, vamos lá. Um, dois, três. Tá? Daqui a dez minutinhos eu resgato vocês dos grupos. Vai aparecer uma mensagem aí para vocês, se vocês concordam e entrar nessa sala. Professor? Oi? Eu abri o link aqui e é um negócio de medir pulsação? É... É um negócio de medir pulsação? É um negócio de medir pulsação. Ah, não. Beleza. Então, eu acho isso. Beleza? É, vocês vão discutir sobre esse negócio de medir pulsação aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não está escuto, não está escuto, não está escuto. Não está escuto, não está escuto. O que vocês conversam no chat aqui nessa sala, fica no chat quando vocês saem, mas fica só para quem estava aqui dentro, legal? Está tranquilo demais? Vocês vão ler isso aí e vão discutir aí se vocês acham que tem a ver ou não alguma coisa com a disciplina, beleza? O que vocês escutem aqui? Fica disponível para todo mundo que estava dentro da sala, mas não aparece para o pessoal que está fora, legal? De vez em quando o professor aparece, vocês estão falando muito mal dele. Fala. E aí pessoal, tranquilo? Entenderam aí o que é para a gente fazer? Você poderia só repetir, por causa que a gente está meio em dúvida, por causa que é esse link aqui mesmo, né? É esse link aí mesmo. Agora vocês vão só ler o que está aí e vão discutir entre vocês, pode ter alguma coisa a ver, não tem, viagem, né? Entendi. Eu poderia usar talvez de algum jeito, não poderia, tá? É só mesmo para a gente contextualizar aí no assunto. Ok. Beleza? Então, bom trabalho para vocês. E aí pessoal, tranquilo? Boa. Opa, beleza professor. Boa noite. Quando eu entro, só para vocês, vocês estão falando muito mal do professor, eu não. Boa noite. Não, aí é para vocês lerem, né? Isso que está aí, viajar, para ver se tem alguma relação, não tem, né? Pode ter alguma coisa ou não, tá? É mesmo para a gente fundamentar os próximos passos aí das atividades. Professor, mas assim, é bem livre mesmo, do jeito que está falando aí? É, essa primeira parte é. É só mesmo vocês conhecerem e viajar mesmo, né? Ver se tem jeito ou não, apesar do tempo ser pequeno aí. Não, beleza. Opa, era aqui que eles estavam falando mal do professor? 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 Bom, pessoal, boa noite aí, né? Boa noite. Então, é só para vocês discutirem mesmo, tá? O que está lá, viajar, ver se vocês acham que é possível, se tem alguma ligação, se não tem nada a ver com o topo que a gente está trabalhando, né? E o embasamento, o que a gente vai fazer aí nos próximos passos, legal? E aí, pessoal, tranquilo? Opa, um, dois, três, testando, teste, teste, teste. Ixi, estou achando que o pessoal foi lanchado antes da hora hoje. Opa, boa noite, professor. Opa, boa noite, Matheus. Pessoal, aí é para você só contextualizar no assunto e discutir, viajar, se é possível, se tem alguma relação, se não tem, tá? É bem mesmo, só para a gente contextualizar o que a gente vai discutir hoje. Tchau, 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 tchau. Pessoal. Oi? Eu acho que você deu um pulo lá na sala, não foi? Foi, foi. Eu só não fui na sala 7. É, porque você falou lá e a gente discutiu, só que a gente achou que você estava falando para todo mundo. Ah, tá, não. Aí a gente ficou calado. Não, beleza. Só perder dois pontinhos no semestre, mas está de boa. Que isso, que isso. Mas basicamente o que a gente entendeu aqui é que era uma sequência de imagens, aí você podia seguir, entender o conteúdo lá ou pelas imagens ou pelo texto. E pela imagem a dedução é muito mais rápida, seria isso? Não sei, vamos ver o que é agora, então. Vamos ver se vai deixar todo mundo voltar, que o pessoal está voltando ainda. Deixa eu ver se todo mundo já voltou. Demorou. Não, todo mundo já voltou. Então, agora, gente, ali estava contextualizando para a gente, na verdade, um assunto que a gente vai usar aqui como exemplo. A ideia ali era contextualizar a pulsação. Aí estava mostrando as formas que a gente tem para medir a pulsação, os aparelhos. Posso medir manual, explicando o que que era, não é isso que era lá no material que falava? Sim. Era mais ou menos isso. Então, o que é a atividade dois? A gente tem um aplicativo que ele chama Tá Batendo o Tum Tum. Ele é um programa que facilmente lhe permite medir o seu ritmo cardíaco com o seu dispositivo Android, especificamente com a câmera do celular. Tudo o que necessita fazer é colocar a ponta do seu dedo indicador na câmera do telefone e aguardar alguns segundos para conhecer o seu batimento cardíaco. O Tá Batendo o Tum Tum é uma aplicação muito simples, que lhe poupará uma ida à farmácia para verificar o seu ritmo cardíaco. Mais de 25 milhões de pessoas por todo mundo já utilizaram. Alguém aqui já utilizou o Tá Batendo o Tum Tum aí? Não, ninguém? O Igor já usou algo parecido aí, ó. Parece nome de funk, né? Então, galera, a gente vai separar de novo nas salas e no final eu quero que vocês façam o seguinte. Quem acha que os grupos no final vão me falar se o Tá Batendo o Tum Tum faz sentido ou não faz sentido, beleza? Vocês vão discutir lá na sala e vão ver se faz sentido ou não faz sentido esse bate-bate-tum-tum aí. Vou abrir a sala aqui por oito minutinhos. Vou abrir as mesmas salas, tá? Vocês vão para a mesma sala lá, ó. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, a gente, o meu grupo, a gente já tinha visto que essa situação se aplicava para isso, se a gente estava conversando, então a gente confirmou e a gente procurou na internet algumas coisas e a gente confirmou o que a gente tinha pensado. Aí que vocês tinham pensado que realmente é possível. Sim, sim. Professor, só completando, eu sou do grupo do Igor que falou aí agora e os comentários dos aplicativos estavam muito bons, gente que comparou com o medidor mesmo, físico, fazendo essa comparação com os aplicativos. Então, os resultados estavam bem próximos, foi uma coisa que a gente preocupou foi dessa precisão do método de medição. E se a gente olhar, o que acontece? E se a gente olhar, quando eu falei que a nossa disciplina vai ter uma interseção muito grande com sinais, sistemas e sinais, que é o nome da disciplina que eu agradeço a vocês, porque os modelos que a gente usa, se a gente pegar esses relógios inteligentes, esses smartwatches, que eles fazem a medição, a gente vai perceber que ali ele fica, muitos deles ficam emitindo uma luz, uma absorção de luz para poder ter algum retorno em relação àquilo ali. Então, nesse caso aí da imagem, aí tem o aula 1, link 2 aí, para vocês acessarem depois, é um aplicativo que faz isso, um grupo que até adiantou que já fez o levantamento. E o que ele faz ali é exatamente medir o tempo da imagem, porque a hora que eu tenho o coração bombeia, eu vou ter um volume grande vindo ali de sangue, depois eu vou ter um volume menor. Então ele vai vendo essa comparativa aí, né, de imagens, tá? Até pouco tempo atrás, né, a gente não conseguia ter essas utilizações positivas. E os dispositivos domésticos, né, dispositivos que a gente tem à mão, né, mas agora a gente passa a ter essas possibilidades. Então, são várias, né, são vários dispositivos hoje que a gente vai ter com esse sentido, tá? Então, só para a gente ter uma noção aí de escopo, né, de aplicabilidade, porque muitas das vezes a gente fala assim, poxa, está tão distante, né, porque até então, onde que a gente aplicava muito processamento de tal de imagem, né? Ou era em análise de satélite, por exemplo, né, que é um mercado que pouca gente vai atuar, ou era na parte de sintetização de imagem, né, ou de desenho animado, ou de simulação, ou de qualquer outro tipo, que também, se a gente analisar, é um mercado bem restrito, né, bem restritivo em relação ao que a gente vai trabalhar. Só que agora, como a gente tem hardware, né, potente e barato, comparado ao que a gente precisa, a gente já vai poder começar a usar, né, a computação gráfica, ou processamento de tal de imagem, né, eu prefiro ter falado do processamento, que ele é uma área que pega uma abrangência maior, só em situações muito mais corriqueiras, né, como é o exemplo aí desse aplicativo, como é o exemplo aqui do fundo do Zoom, né, aqui a gente está usando um ambiente sintetizado, né, aí o Bruno aí tem até mais propriedade para falar, né, Bruno, mas antes você tinha que pôr um pano verde aqui atrás, você tinha tudo aquilo ali, você tinha que ter um computador potente, né, caro para fazer isso, tá, e aqui no meu caso, né, eu estou sem nenhum pano aqui no fundo, né, de vez em quando até dá uns fantasminhas aí, né, de vez em quando vocês devem estar vendo uns fantasminhas aí, mas, é... tá, mas, porque eu estou com uma máquina razoável, né, se eu tivesse com uma máquina... porque aqui, gente, é impressionante esse item aqui, deixa eu só ver onde que eu tiro aqui, só para vocês terem uma ideia, né, é... esse fundo meu aqui, ele é um fundo que ele não é regular, né, igual a gente põe com fundo verde, tá, ele é um fundo... acho que eu tenho que parar o compartilhamento para conseguir fazer... que eu vou tirar para vocês verem... olha só, eu tenho branco, eu tenho amarelo, eu tenho preto, vermelho, laranjado, verde, tá vendo? olha para vocês verem a variação que eu tenho aqui, né, de cores, tá, como a máquina, né, é uma máquina que tem um poder computacional razoável, tá, e não é algo excelente, né, lá... ele consegue com perfeição fazer toda essa análise, tá, lá, né, olha para vocês verem o... antes, para eu conseguir fazer isso, por questões até de poder computacional, né, esse fundo meu aqui teria que ser numa única cor, tá, de preferência, né, na cor verde, que era uma cor que eu não teria outros objetos, né, com uma tonalidade e... é uma das cores primárias também, né, então eu não teria o risco de, na hora de identificar ele... ele ter essa... essa diferenciação aí, né, e agora repara que o máximo que ele dá são esses fantasinhas aí, né, de vez em quando meu... um pedaço de mim some, né, mas... é algo extremamente, se a gente for olhar, né, em questão de evolução, é algo extremamente positivo, tá. Aqui, deixar para vocês, né, darem uma olhada aí no... nenhum dos aplicativos, são vários que a gente tem, então não é viagem, né, é tecnologia, né, assim que era propaganda, né, a gente vai conseguir fazer muita coisa, né, e muita coisa útil e com o processamento de tal de margens, tá. E quando a gente fala isso, né, então, por exemplo, o... Um exemplo, uma coisa que era extremamente caro, né, é raio-x. Raio-x não, desculpa, ultrassonografia. Hoje, você tem dispositivos bem mais baratos que você consegue ligar no tablet ou no smartphone, né. É lógico que a precisão dele não vai ser idêntica a um aparelho de ultrassonografia médico, mas para uma série de coisas, vai fazer muita diferença, tá. Imagina, né, uma grávida, né, podendo ir a uma consulta simples e podendo ver o bebê ali, né. Isso aí vai fazer... Já é uma grande diferença, tá. Então, a gente, computacionalmente falando, né, a gente consegue trazer uma série de soluções para o nosso universo, coisa que a gente não tinha cinco anos atrás. hoje pode parecer bobeira, né, mas esse fundinho aqui, ó, é uma mão na roda. Né, imagina, é... Você trabalha, né, igual esse universo, a gente trabalha muito em casa, eu quero ter uma certa privacidade. O meu tem uma coisa até legal pra caramba, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Daqui a pouquinho é o aparelho. Olha que massa pra vocês verem a tecnologia, ó. Então... 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 Bruno, você falou que se fosse verde Teve um dia que aconteceu uma coisa muito engraçada Meu filho tem 4 anos E ele faz aula online também Ele adora esse fundo Só que ele avacalha tudo Ele põe tipo nele Para parecer que ele virou um zumbi Ele faz milhões de coisas E teve um dia que a brusa dele era cinza Só que o material Era mesclado Então a câmera pegava Os lugares que era branco E ele ficou todo tipo de luz Aí foi Foi a diversão da aula Aí agora Toda vez que ele vai ter aula Eu tenho que olhar a brusa que ele vai usar Para não acontecer esse tipo de coisa Porque senão ele fica Mas o verde talvez não seria Porque o tom de verde Que usa Ele já é A ideia é exatamente uma cor Que você não vai usar ali Então Imagina o tanto que isso Só um pouquinho É, não funcionou Aqui o efeito especial não Mas daqui a pouco eu teste de novo Tá gente Aí aqui eu tenho mais um Aqui ó Mais uma atividade Para a gente Vocês estão vendo a tela Então né Não, estou Que é o Valida Você Tá Então olha para vocês verem Os ganhos que a gente começa a ter No ponto de vista computacional O Valida Você É um programa que facilmente Permite identificar uma pessoa Via batimentos cardíacos E será a próxima geração De autenticação biométrica Dos bancos e grandes instituições Né O Valida Você Será inicialmente adotado Pelo Bradesco E posteriormente Por outras grandes instituições E na prática Isso aqui já está Sendo usado Desde 2016 Tá Então a gente vê aí O quanto que a gente Tem de ganho com isso Uma coisa que Ninguém contava Né É o reconhecimento facial Uma coisa que está em alta A China implantou Os Estados Unidos é obrigatório Né Os países têm discutido Muito isso Olha que massa Olha para vocês verem Gente Eu ponho a mão aqui no papel Olha para vocês verem Olha E olha o que que sai Do meu papel Olha Uma xícara de café O fundo da aula Né Ele Fornece café Mais uma tecnologia Olha que massa Aqui o negócio Que macumba é sim Filsson Tá vendo Show não é Sai café aqui Da minha janela Tem dia que eu estou Ah não Você está zoando Você está zoando Não Assim não Aqui ó Não é porque Aqui é a janela E tem uma varanda E minha esposa Estava fazendo café dela Eu fui pedir para ela Fazer um para mim Entendeu? Esse dia eu estava No meio da reunião Com o fundo E o pessoal da reunião Não entendeu nada Porque eu pus a mão E saiu a xícara De café E o fundo Não era branco Então Sobressaiu mais ainda Então São as possibilidades Que a gente tem Então Olha para vocês verem Uma coisa Que a gente estava postando Como certo Que era o reconhecimento facial Com a pandemia Virou um problema Porque os algoritmos Não estavam preparados Para reconhecer As pessoas de máscara E E virou um problema Maior ainda Porque Essa pandemia Ela já Não sei se vocês estão Acompanhando Mas Gente Tem as teorias Da conspiração Falando que o convite Laboratório Não é isso Mas Já era esperado Que A gente ia sofrer Uma pandemia Por um vírus Ninguém sabia Que vírus Que era esse A pessoa fala Ah, Bill Gates Já sabia Não A ciência Ela já sabe Que daqui para frente Quanto mais A gente Agrediu Meia-mente Mais Os vírus Vão migrar E a gente vai Passar a ter Então olha só O problema real Que a gente passou a ter Porque Uma suposição Porque Muita gente falava Ah, não vai ter A pandemia Tá, teve a pandemia A pandemia Ela foi devido Ao vírus respiratório Né Então Qual que é a solução? Usar máscara Se eu uso máscara Eu quebro Os algoritmos De reconhecimento facial Então repara Que isso passou A ser um problema real Né Mesmo que a gente Falar Não Mas essa pandemia É Eu vou ter a vacina Né E a gente Não vai usar Mais máscara Legal Mas pode ser Que muito em breve Venha outra pandemia Respiratória Entenderam o problema Que Uma solução Computacional Que a gente tinha Até então Né Que era Confiável E relativamente barata Ela passa a ser Um problema Então a gente Passa a ter que apostar Em outras Outros Outros Tipos Né De Outros tipos De tecnologia E se a gente Perceber A imagem Hoje Né A sintetização O processamento Ele está Cada vez Mais presente Em soluções Do dia a dia Por quê Porque É uma área madura Né Mas era uma área Que não era tão aplicada No contexto diário Ou em problemas Mais básicos Porque era muito caro Só que Passa Né A não ter mais Esse custo De processamento Tá Então É E por outro lado A gente passa a ter Esses problemas Né Uma coisa que até então Falava assim Não Beleza Né É A China mesmo Investiu milhões Os Estados Unidos Investiu Desde o ano passado No aeroporto Todo mundo que entrava E saiu Os caras mediam Cara Mas agora a gente usa máscara Né Como que Né Eu vou ter que buscar Outra solução Em cima disso aí Tá Então tem aqui O Valida Você Né É Aí tem os links Para vocês darem uma olhada Tá Então né É Esses links aí São reportagens Mostrando que Não é viagem Né Não é Nada disso Tá É Eu vou deixar aqui Para vocês Né Dar uma olhada Aí Depois Quem quiser olhar Aí né Nos próximos Sete minutos A gente pode olhar Começa a abrir a mente Aí né Exatamente Para que a gente Possa Aplicar A nossa área Né E quando a gente Fala de Engenharia de computação Aí a gente Abra um leque Muito maior Porque a gente Tá falando aí De conseguir Colocar também Robôs Internet das coisas Né Não é aquela pegada Só software Não é só aquela pegada Só usar ferramentas Mas sim A gente perceber Que Todo o ferramental Que a gente precisa Né Para trabalhar Hoje Ele está viável Ele está disponível E A gente tem o embasamento Também para trabalhar Né Então É realmente A gente conseguir ver Que a A computação gráfica Ela está muito mais perto Da área Né De computação Do que a gente via Há anos atrás Né Tanto que Ela entrou no currículo Há um tempo Relativamente pequeno Né Quando eu fiz o curso Há 20 anos atrás A gente nem citava A computação gráfica Porque era um universo Tão distante Tão não palpável Era tão de nicho Que Não era Algo interessante Apesar que Teve um projeto Que eu fiz De iniciação científica Que eu precisei Trabalhar essa área Então assim Foi uma área Que eu tive que correr Do lado Desde essa época Mas não era uma coisa Que todo mundo falava assim Ah Eu vou trabalhar Com computação gráfica Né Era muito raro A gente ter Esse cenário Pessoal Então É